A gente tem índio preto, índio branco, índio do cabelo liso, índio do cabelo castiado, do cabelo crespo. A gente tem índio alto, baixo, gordo, magro. E nem por isso deixa de ser indígena. A gente aprende desde cedo a lutar não só pela gente, mas pela nossa comunidade. Infelizmente, essas lutas ainda eram muito, muito pela frente. Nós vemos o índio, qualquer que seja ele, como irmãos. E nem sempre o branco vê o outro como irmão. Nós mudamos. Nossas raízes não.